Tudo bem? Eita, vento gelado! Jesus Cristo! Então, estamos indo ao mercado, a uma feira melhor. Uma feira que já... Eu tenho alguns anos que eu não vou nesse lugar. Mas, vamos voltar lá. Eu não sei, o irmão não sei se vai poder levar o megafone. Meu megafone está com o irmão. Mas, estamos levando material. Folheto, livreto, aqui. A gente vai fazer a distribuição lá. E, já faz um bom tempo, Oxi. Meu Deus, não sei. Deve ter mais ou menos, aí, uns três anos que eu não vou nesse lugar. Que é o mercado do La Campana, chamado La Campana, né? Na região do Plano 3000. Faz um tempinho que eu não vou pular. O Rolando vai sair do trabalho dele. A gente vai se juntar lá no mercado e vamos fazer a distribuição. Não sei se o irmão, como eu falei, não sei se o irmão vai poder levar o megafone. Se levar, amém. Se não, vamos estar lá de igual forma. Aqui é o lugar de Deus falar comigo. Olha só. Ninguém quer ser um levanta-peso desse aqui, não, né? No reino de Deus, precisa gente para levantar peso também. E nada do meu ônibus chegar. Acho que o motorista tá com frio no que sai de casa hoje. Olha o tanto de carro pequeno, tá vendo? No reino de Deus é do mesmo jeito. Todo mundo quer ser um carrinho pequeno. Todo mundo quer correr rápido. É. Agora levar peso... Aqui, ó. Olha aí, ó. Levar peso ninguém quer. Já estamos aqui na feira. Depois de uma hora e meia de micro. O valor está ali atrás. Vamos lá. Agora vamos tomar uma quinoa com leite. Quinoa. Rolê, tomador de quinoa. Veracias. Essa é a vida. Bom, terminamos o evangelismo. A gente começou daqui desse ponto. Fizemos a volta na feira. Já terminamos. Não é muito grande aqui o mercado, muito pequeno. E agora estamos indo para casa. Vamos andando ali na casa do Rolando. Vamos ver se eu pego o ônibus da minha casa. Vamos lá. Pessoal, estamos chegando aqui em casa. Aqui na porta. Aqui dá para ver. Deixa eu ver a luz aqui. Vou filmar lá na minha luz ali de casa. Fica o melhor. Vamos lá. Falar um pouco do trabalho de hoje. Bom, vamos falar aqui alguns detalhes do trabalho que aconteceu. Primeiro que estava muito frio. Fez o vento forte. Então, o vento não é brincadeira não. Então, você pode colocar qualquer quantidade de casaco. O gelo lá para dentro. Mas, a gente viu assim as pessoas recebendo a palavra. Um detalhe que eu quero deixar aqui. Foi de uma moça que, quando eu dei um livreto para ela, a gente levou esses livretinhos, caminho a Deus e quem sou eu para que um rei morresse no meu lugar. Eu não tenho aqui nenhum exemplar. Mas, eu dei para ela. Ela, ai, obrigado. Tá, ficou toda empolgada. Aí, ela falou assim, ó. Me dá de outro que desse aqui eu já tenho. Aí, eu falei. Mas, você já tem desse aqui, puxa, fazia muito tempo. Acho que fazia uns três anos. Olha, daqui de casa até lá, eu levei uma hora e quarenta minutos de ônibus. É longe. Fazia, acho que uns três anos que eu não ia nesse mercado. Mas, ela deve ter recebido de outro missionário, de outro evangelista, em outro lugar. Graças a Deus, tem bastante gente trabalhando aqui em Zedacruz. Mas, ela falou, olha, desse aqui eu já tenho. Eu gosto. Me dá de outro. Eu dei para ela. Ela pegou o folheto, ela falou assim, eu gosto muito de meditar. Lendo, eu leio, eu chego em casa, eu leio esses livretos e eu estou meditando na palavra. Foi muito bom aquilo. Ver aquela moça lá, esse desejo de expressar isso durante o evangelismo. Para mim, foi muito gratificante. Valeu a pena ir a uma hora e quarenta de ônibus para ir e voltar. Só de ida, tá? Só para ir uma hora e quarenta e mais agora de volta. Estou chegando aqui em casa, não sei nem que horas. Mas, foi bênçãos, tá bom? E é isso aí. O importante é continuar semeando a palavra, levando a palavra de Deus. Que as vidas possam conhecer Jesus Cristo. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte. Se a gente fica em casa, nada disso vai acontecer. Se você ficar aí na sua casa, nada disso vai acontecer. Você tem que se levantar. Se levante. Faça igual a Rolanda. Eu me organizei o tempo para ir nesse final de tarde. Mas o Rolanda saiu do serviço e foi com a gente no evangelismo. É isso aí. Organize seu tempo. Leve a palavra. Com certeza você vai ver o meu vídeo de Deus. Amém? Grande abraço. Vamos lá. Para cá. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Legenda Adriana Zanotto